Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Sniper Kamikaze. Hoje, quarta-feira, dia 23 de junho. Vamos lá para as nossas análises dos principais ativos negociáveis do mundo, moedas, bolsas, commodities, e falar um pouquinho de como estão as exposições do Sniper. Bom, antes de ir para as análises, eu queria te convidar a assinar nossa newsletter. Se você não conhece, esse aqui é o nosso website, forex-social.com. Você rola um pouquinho aqui, tem uma caixinha para você colocar seu e-mail. Nós voltamos a enviar semanalmente um resumo das coisas que mais movimentaram o mercado, alguns insights que também só tem lá na newsletter, falar de eventos, tá? Então, vale a pena você assinar de graça, óbvio, né? Só colocar seu e-mail aqui, a gente não fica fazendo spam nem nada do tipo, tá? E se você não conhece o nosso website ainda, conheça, tá? Tem muito artigo, ferramenta para trader. Se você vier aqui na parte de artigo, você vai ver que tem mais de 100 artigos sobre psicologia de trading, gestão de risco, enfim. E aqui, mais uma vez, é um lugar que você pode colocar seu e-mail, tá? Dá uma olhadinha, o endereço aqui, forex-social.com, vai estar aqui na descrição do vídeo também, tá? Desculpa. Vamos lá para as análises? Bom, começando pelo índice dólar, não dá para eu fazer uma recapitulação muito grande aqui, né? Porque estou gravando com muita frequência, mas de um modo geral, semana passada a gente teve o anúncio do Fed, talvez falando de alto de juros, jogou o dólar lá para cima, subiu forte aqui o índice dólar, 2%, e a gente está num ponto de tomada de decisão para ver se a gente vê agora uma tendência de alto no dólar a partir daí, né? No semanal a gente vê que essa semana ele está devolvendo um pouquinho, mas já era esperado, né? A gente mostrou no diário ele tocando lá fora da borda, saindo da borda do canal, é sempre esperado depois disso ele voltar próximo da média ou ficar algum tempo aqui, e tem essa linha de tendência de alto aí segurando o dólar, então é isso aí, todo mundo, mundo inteiro olhando para isso aqui para ver o que vai acontecer, qual vai ser o caminho do dólar. Nas moedas, euro-dólar, nós estamos fora e vamos ficar fora, até que tenha talvez um sinal de venda aqui, porque agora que ele tocou aqui embaixo o Sniper só pode vender, tá? No semanal a gente vê que ele está lá abaixo da média de 20, mas também pode ser que fundos mais altos, pode ser só uma quedinha para continuar uma tendência de alta do euro, então essa indecisão aí, tem que esperar o preço chegar aqui perto da média de 20 ou a média chegar perto do preço para a gente ver como que ele vai se comportar nesse meio do canal para tomar uma decisão de talvez vender aí mesmo, tá? Dólar e ien, dólar e ien nós estamos comprado, nós entramos, deixa eu mostrar aqui, nós entramos aqui, tá? Olha, nessas, nessa velhinha vermelha no diário aqui, entramos aqui, comprado, pegamos essa alta até aqui, realizamos o parcial e continuamos ainda posicionado com 6 micro lotes, então é como se tivesse 6 mil dólares comprado usando ien, nesse momento um lucro flutuante aí de mais ou menos 90 dólares, tá? Eu até mostrei na quarta-feira aqui que a gente podia ter aumentado a exposição, mas aí eu falei, ah, não, não vou ser muito ganancioso, não, vamos com calma, mas teria sido uma boa, né? Agora já está um pouco muito próximo da borda, longe da média, não é uma boa relação risco-recompensa, então vamos continuar só tentando surfar essa onda aí que parece ser uma onda muito boa, tá? Se a gente olha no mensal aí, tem bastante espaço para crescer, vamos ver se a gente consegue surfar e se ele continua subindo. Eurien, pela estratégia do Sniper, a gente vê aqui que no diário a gente teria que procurar uma venda aqui, depois que ele tocou aqui embaixo, voltou para a média, mas não podemos vender também, porque no semanal ele respeitou a média de 20, está acima da média de 20, então a gente tem que esperar aí o par decidir o que ele quer, se ele quer subir, quer descer, a gente vê que no semanal ele recuperou bem aqui depois de tocar a média, tá? O ien também está bem fraquinho aí. Dólar australiano, parecido com o euro dólar, a gente vê que ele caiu, então também esperar uma venda aí, é importante notar que a gente tinha aqui um nível muito importante de suporte, que a gente vê que no diário foi suporte várias vezes, que agora é mais ou menos uma resistência, então no longo prazo eu estava com uma tese muito positiva para o dólar australiano, mas agora o técnico está nos mostrando aí uma possível venda. A gente vê que no mensal ele ainda está, tem meio que uma tendência de alta, né, desde quando ele fez a mínima aqui em maio do ano passado, na verdade a mínima foi em abril, né, em maio ele já estava recuperando. Mas ainda em decisão, né, no mensal aí, está no range aí, se for parar para pensar, desde janeiro do ano ele está mais ou menos no mesmo preço, né, então vamos ver, vamos ver aí o que o técnico nos diz, mas para a estratégia do Sniper é só venda que a gente pode querer depois que ele chegar mais próximo dessa média de 20. Petróleo, petróleo, nós estamos de olho, querendo comprar, porque ele está numa tendência ascendente, aí a tendência de alta, talvez aqui poderia ter dado uma oportunidade, mas assim, não estava muito claro, estamos de fora, vamos continuar de fora esperando uma possibilidade dele voltar na média aí. E no semanal a gente vê que ele já está esticado bem aqui, ó, talvez aconteça algum evento aí que traga ele de volta aqui para dar uma oportunidade de compra para nós, tá? Ouro, ouro também pressionadaço, a gente vê que ele caiu forte semana passada, o yield dos 10 anos, se a gente olha no semanal aqui, voltou para a média de 20, respeitou esse suporte aqui, então, é preocupante para o ouro aí, tá? Para quem está comprado no ouro, mas ainda tem sinais positivos, coisas positivas, o ouro geralmente é uma boa proteção contra a inflação, que é o que está todo mundo com medo de ter lá nos Estados Unidos, então pode ser que ele continue subindo, apesar desse movimento aí, então é continuar acompanhando, tá? No diário, para o Sniper, na verdade, seria procurar uma venda quando ele chegar aqui, porque a gente vê que no semanal foi para baixo da média de 20, né? Então, vamos aguardar, é mais um que está indefinido aí, e ele tem que aguardar. A prata é a mesma história, a prata, eu já falei também, que tem essa linha de tendência aqui, bonitona aqui no semanal, né? Então, se fosse analisar só tecnicamente aqui, sem ser seguido na estratégia do Sniper, não daria venda, tá? Porque tem essa linha de tendência de alta, enquanto ele estiver respeitando ela aí, há esperança, né? Digamos assim. Bom, vamos lá, Bitcoin, que a gente só dá uma passada, sofreu mais um pouco também na semana, vem sofrendo, recuperou das mínimas que fez essa semana, mas tem esse suporte aqui dos 30 mil dólares que ele chegou a romper, se ele romper de novo é perigoso, tá? Já falei algumas vezes que o Sniper só poderia olhar a venda aqui para o Bitcoin, apesar da gente não operar ele, certo? Próximo ativo, Bolsa Americana, Bolsa Americana fez, está querendo fazer máxima aí, a Nasdaq, que é de tecnologia, fez máxima histórica ontem aí, então, mesmo com o juro lá querendo subir, a gente tem ativos assim que podem subir, que geralmente são em relação, com relação inversa, né? O yield do 10 anos lá, quando ele sobe, geralmente o Bolsa cairia, mas a gente vê o Bolsa subindo, então a mesma coisa pode acontecer com o ouro, por exemplo, tá? Mas assim, análise do Sniper, estamos fora, vamos continuar fora, muito próximo da média, o Sniper tinha que esperar, ele vinha aqui em cima para comprar, então está fora. Bolsa da Alemanha, mesma história, a gente vê aqui no semanal, ainda acima da média de 20, então só podia olhar a compra, mas não tem um sinal claro de compra aí, mostrando fraqueza, e hoje estamos fora, e vamos ficar fora, tá? Bolsa Brasileira, Bolsa Brasileira, o Sniper está comprado, chegou a ficar uma boa parte do dia hoje no lucro na Bolsa Brasileira, eu pensei em comprar mais um pouquinho ontem, é difícil de Bolsa Brasileira, porque a gente, quando a gente faz as decisões, o mercado está fechado, pode ter um gap e a gente fica de fora, a gente vê que nós estamos arriscando já na posição aqui, 82 dividido por 3 mil, nós estamos arriscando quase 3% da conta, 2,7%, o máximo seria 5%, eu estou positivo com Bolsa Brasileira, eu só não estou tão positivo, mas olha só, no semanal ele já está meio esticadinho, mas tem muitos ventos favoráveis aí para a Bolsa Brasileira, nós não vamos comprar mais, nem vamos sair, vamos deixar rolar, aqui, ele está dando mais um sinalzinho de compra, a gente poderia até ser mais arrojado, vou colocar uma compra, vou colocar uma compra aqui, New Order, vai ser pendente, menor volume, e vou colocar um stop loss, só que aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a compra, mas vou colocar um stop relativamente curto, 12,7100, vamos ver, 12,7100, onde é que fica, 12,7100, mais 1,4% da conta, é, vamos ver onde que abre, 12,7100, deixa eu colocar aqui para ver se essa posição, ou se aumenta esse sniper, esse stop, 12,7100, na verdade é no índice, porque é o índice futuro, que a gente opera ali, 12,7100, vamos ver se stop, é, está um stop, tem que cair quanto para chegar, vamos ver percentual aqui, também é sempre bom, e meio por cento, é pouco, é pouco, eu vou, eu vou manter a posição, mas eu vou deixar esse stop aqui, aqui abaixo desse gapzinho, tá, com isso, a gente vai subir o risco, em relação a conta, ó, 67, mais 82, 67, mais 82, dividido, por 3 mil, aí, nós estamos indo para o limite, que uma posição pode ter de risco da conta, 5% da conta, aí nós estamos bem, um kamikaze mesmo, tá, mas é a sniper kamikaze, né, então também a gente não pode ficar com muito medo, não, é uma posição, é, que eu vejo positiva, né, apesar de já ter andado bem, mas assim, tem, tem muito vento a favor, que nem eu falei, é, vamos, vamos deixar rolar aí, vamos abrir essa posição, tá, aproveitar esse retorno aqui, próximo da média, para pensar em entrar comprado aí, tá certo? Bom, é, o último ativo aqui, dólar, o dólar hoje, sofreu mais um pouco, chegou a cair mais, mas fechou aqui no, no, mais ou menos no preço da abertura, que ele já abriu com o gap aí, para baixo, né, o índice dólar estava, no começo do dia estava fraco, depois ele recuperou um pouco, e para o sniper, é só procurar venda em dólar, a gente ganhou um dinheirinho vendendo dólar, né, é, com uma posição até pequena, só que o sniper agora tem que esperar um retorno próximo da média, para poder pensar em vender dólar de novo, tá, então, estamos de fora, vamos ficar, a gente vê que no semanal aqui, é, tendência clara de baixa, tem alguns ventos a favor do real também aí, como a diferencial de juros aumentando, né, o Banco Central aqui subindo a Selic, é, e também, assim, uma preocupação menor com a parte fiscal aqui do Brasil, digamos assim, estava todo mundo esperando que a gente chegasse a uma dívida PIB 100%, e isso parou, deve parar mais ou menos 80% do PIB aí, a dívida interna, né, a dívida, a dívida do país, do governo, né, digamos assim, então, tem algumas coisas aí que estão, alguns vintos a favor aí do real, apesar dele ter esse nível de 5 muito forte, né, ele pode, isso aqui pode ser mais um falso rompimento, e ele voltar, vamos ver, vamos ver, vamos acompanhar de qualquer forma, se ele voltar perto da média de 20, a gente pode pensar em fazer uma vendinha aí, tá certo? Bom, então, por hoje é isso, como sempre, agradeço a audiência, hoje tentei fazer mais rapidinho, mais dinâmico, né, assim, no meio da semana, chegando mais perto do final de semana, a gente faz um vídeo um pouquinho maior, fala um pouquinho com calma o que aconteceu, e fala um pouquinho desse desenrolar nessa operação aí, da Bolsa Brasileira, que vai abrir amanhã, e também eventuais novas posições, que a gente abre amanhã no final do dia, tá certo? Um forte abraço para você, e até o próximo vídeo.